O Agda Living Lab é um laboratório de inovação e desenvolvimento criativo, um makerspace que pretende oferecer à comunidade de participantes um espaço de criação com equipamentos, tecnologia e apoio técnico. Os workshops que têm sido promovidos pelo UOL são essencialmente demonstradores de tecnologia onde os participantes ficam dotados de ferramentas que permitem explorar e levar a imaginação ao mais alto nível. O primeiro evento organizado no UOL ocorreu a 24 de novembro de 2012 e desde então foram organizados 17 workshops. Foi um ano cheio de factos. Contou com 348 participantes, duas newsletters editadas com 1552 subscritores, 17 experiências preparadas, 10 sugestões na caixa de ideias e 6 projetos realizados. Além da temática central, que é o Arduino e a Eletrónica, organizaram-se também eventos de outras temáticas, tal como o Pure Data e o Video Mapping. O UOL é uma incubadora de ideias transversal a qualquer pessoa ou entidade. Exemplo disso são os projetos desenvolvidos, como os jogos, o Reimanda e o Mentalista, o software para smartphone de pegada ecológica e instrumentos musicais e eletrónicos que nasceram da colaboração de vários participantes e algumas entidades. O UOL já está a trabalhar em dois novos projetos, o I4C e a aplicação móvel A Minha Rua, que promovem uma cidadania participativa. Ao longo deste ano, o UOL participou também em vários eventos e atividades em colaboração com a Agenda 21, o AgraTV, a CERCIAG, a Biblioteca Municipal Manuel Alegre, a Associação Cultural de Orfeu, a Escola Secundária Marques de Castilho, a Escola Profissional de Aveiro, o IEFP, entre outros. Em 2013, estivemos cá nós e em 2014, faltas cá tu. Participa! Legenda Adriana Zanotto